Fala aí meu povo, como é que vocês estão? Por aqui, graças a Deus, tudo na paz e Jesus Pra quem não me conhece ainda, eu sou Nadia Araújo, tô por aqui de Assinia e Anão trocando umas ideias sobre relacionamentos nas mais diversas áreas da vida presencial, à distância, amoroso, religioso, familiar, no Egitão, no Brasilzão e você também pode participar aqui deste canal enviando o teu relato para um dos endereços aqui fica tranquilo que a sua identidade será preservadíssima e sem mais delongas, sem mais demoras, vamos começar a história de hoje a pessoa fala o seguinte, eram uns casados há muitos anos ele sempre teve carro, mas me impedia de ter acesso ao veículo eu vou dar minha primeira pausa aqui eu fico tentando entender que insegurança é essa desse tipo de homem que não deixa que a mulher dele tenha liberdade, tenha independência qual é o problema deste homem de não deixar que a mulher pegasse no carro e ela dirigisse também, que ela tivesse a liberdade automotiva dela porque cargas d'água que ela teria que ser dependente dele que insegurança do veneno é essa? vai vendo ele sempre teve carro, mas me impedia de ter acesso ao veículo aí eu resolvi tirar a habilitação ele foi junto na autoescola pra que ele ia na autoescola com ela? pra que? ela não poderia ir sozinha não? mas bora eu preenchendo a ficha para dar início ao curso e ele ao lado, me arrastando para ir embora eu fico me perguntando aqui o que é que essas mulheres por que elas se sujeitam a esse tipo de coisa eu não consigo eu não consigo me imaginar num negócio desse fiz meu cadastro comecei a fazer as aulas com meu dinheiro fiz nove horas aulas prestei exame passei no primeiro mas ele não permitia que eu tivesse acesso ao carro aí nesse meio tempo o que foi que aconteceu? o bonito o supra-sumo da insegurança masculina se acidentou e ele precisava dela, da esposa pra dirigir aquele dia eu precisava ir ao mercado fazer compras ele não permitia que eu usasse o carro meia gente pra fazer compras que também iria servir para ele peguei as chaves e fui tirar o carro a si mesmo ele estava calado quando eu entrei no carro vocês não vão acreditar nisso não preste atenção eles são casados há anos ele tinha um carro não permitia que ela usasse o carro ela foi lá tirou a CNH a carteira do motorista mas ele ainda não deixava que ela pegasse no carro até que houve um acidente e ele precisou dela para dirigir pra ele quando era pra ela dirigir pra fazer as coisas dele ela podia pegar no carro até que ela precisou de fazer compras ele não permitia que ela pegasse o carro mas ela foi lá e pegou e ele calado ela pegou a chave do carro foi em direção ao carro e ele caladinho sabe por que foi que ele estava calado? vocês não vão acreditar nisso aqui vocês não vão acreditar diz ela aqui quando eu entrei no carro vocês imaginam que o que foi o que aconteceu? dá uma pausa aqui vai aqui embaixo nos comentários e bota lá quando ela entra no carro eu acho que aconteceu isso e isso e isso depois volta cá pra ver o que foi e volta lá nos comentários pra me contar se vocês acertaram ou não vai lá tá? mas o fato é que quando ela entrou no carro pra fazer as compras que também iria servir pra ele ele tinha desconectado o acelerador não gente o homem desconectou o acelerador pra que ela não usasse o carro e aí foi o que aconteceu? ela foi a pé ao mercado e voltou se lascando com o peso das compras porque ele desconectou o acelerador e ficou assim acabou sim e ele deixou que ela fosse fazer as compras a pé veio carregando o peso das compras tá? a pé sendo que tinha um carro em casa ela sabia dirigir mas o marido não permitia que ela dirigisse porque não sei porque não sei que insegurança é essa não não sei e aqui ela fala por essas e outras coisas eu fui desistindo de ser Amélia de homem mas ela continuou casada com ele como é que faz? só me diz como é que faz na hora dessa mulherada pelo amor de Deus vamos sair desse padrão que a mulher tem que estar necessariamente atrelada a um homem vamos sair desse padrão que a mulher tem que ser dependente de um homem vamos sair desse padrão que a mulher casa namora noiva se engancha sei lá pra ter um homem que mande nela vamos sair desse padrão vamos não é bom vamos acordar pra cuspir vamos vamos ter relacionamentos amorosos vamos mas com pessoas que agregam a nossa vida não vamos deixar que a gente entre em um cenário como esse daqui que a mulher tem um carro em casa mas ela não podia dirigir porque o marido não deixava e o cara teve a capacidade de desmontar de desconectar sei lá como é que chama o acelerador pra que ela não saísse com o carro e sem motivo não tinha motivo pra isso vamos aprender a nós mulheres termos independência 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 emocional principalmente independência financeira independência nós não precisamos de ter um homem do lado pra viver não não gente não se é pra ter um homem do lado que seja pra agregar a nossa vida mas se tiver um homem do lado pra colocar a gente numa caixinha de sapato pra que a gente seja o robôzinho dele mande ele se lascar pelo amor de Deus mas enfim é isso que temos pra hoje me conta aí o que é que vocês fariam em uma situação dessa vamos pros comentários nos veremos lá e no próximo vídeo tchau tchau tchau